Voltamos aos vídeos de tutoriais, onde a gente vai desde o iniciante até o profissional. Aqui, agora, nós estamos na fase de intermediários. Os vídeos de iniciantes já estão aí no canal, você pode ir na playlist e procurar lá se você ainda não assistiu, e se você se considera iniciante. Cara, eu, nessa fase de intermediário, eu quero trazer pra vocês como que joga na prática com estilos de jogo. Da Top Lander, já tem como jogar de Strong Side, ou seja, Lander com recurso, Week Side, Lander sem recurso, e Split Push, uma estratégia de Top Lander, onde você fica lá explicando como é que ela vai ser feita. Além disso, ainda tem o híbrido que a gente vai colocar aí pra vocês, tá? Pra vocês entenderem um pouco melhor. E nós vamos fazer isso em todas as Lanes. Só que eu percebi que se eu não colocar aqui pra vocês a questão de Match Up, a questão de Controle de Wave, a questão de B, por exemplo, também, em vídeos diferentes, você pode não conseguir fazer essa estratégia, porque principalmente sem Controle de Wave, você não vai ter como conseguir as vantagens na hora que, por exemplo, você tá com o Jungle Híbrido, que tem que ficar e descer, ficar e descer, e saber a hora de responder. Pra isso acontecer, a gente precisa entender Match Ups antes de Controle de Wave, porque de nada adianta você tá numa Match Up desfavorável, e querer controlar o Wave em cima do seu adversário, avançando em cima dele, que você vai acabar morrendo, tá? Então, antes de fazer um vídeo de Controle de Wave, nós vamos fazer hoje um vídeo de Match Up. Então, deixa um likezão nesse vídeo, e vem comigo, que eu sou o Zeg, e seja bem-vindo na evolução! Vídeo sobre Match Ups. Vamos entender como que você descobre se sua Match Up é favorável, desfavorável, pra isso, como que você vai atuar na Lane, qual o seu objetivo. Pra você que tá esperando um vídeo de Controle de Wave aí, você tem que entender o seguinte, você controla a sua Wave, você ganha a sua Lane na hora que você faz o que você quer fazer. Não quer dizer que você empurrar o cara debaixo da torre, e deixar ele lá debaixo da torre o tempo inteiro, você ganhou só a Lane. Porque de nada adianta você fazer isso, se ele quer ficar debaixo da torre dele. Se ele quer ficar protegido lá debaixo da torre, com o Jungle dele dando sombra, e até te gancando pra te matar. Então, você perde a sua Wave, só jogando o Minion pra frente. Você ganha a sua Wave quando você faz o que você quer fazer. Faz o cara jogar o seu jogo na Lane. E é isso que você tem que entender. Você tem uma Match Up favorável pra fazer isso, ou você vai ter que fazer isso numa dificuldade maior, uma Match Up desfavorável. Mostrar um microgame melhor. Ou você já prevê que sua Match Up é pior, e vai jogar na sua torre pensando numa estratégia já. Hum, minha Match Up é pior, eu vou ficar em desvantagem, então deixa eu fazer uma estratégia pra jogar na desvantagem. É isso que é entender Match Ups. A primeira coisa que você tem que saber sobre Match Ups é que a maioria trabalha-se com técnica de microplay, tá? Ou seja, é habilidade mesmo. Você, a maioria das Match Ups são Even. Ou seja, muita gente vai falar assim, ah, é dedo. Quem joga melhor ali vai conseguir se destacar. Mas existem algumas que você tem muita desvantagem ou vantagem. Como você descobre isso? Primeiramente, a minha dica que eu te dou é o seguinte, você vai jogar com um personagem, então voltando às aulas passadas, onde você tem que escolher três personagens pra você jogar, três personagens pra você jogar, uma lane e três personagens. Esse personagem você vai fazer tantas vezes, tantas vezes as Match Ups com eles, que você vai ser bom com eles em todas as Match Ups. Não interessa. E você vai assistir, entender o seu personagem, tá? Então, entenda seu personagem, entenda ele contra todos. Vai em vídeo de YouTube, vai em como jogar, e vai entender o que a galera tá falando, o que são Scalters e o que não são. Beleza, mas agora você tem que, depois que você já tem essa ideia, é legal que você consiga entender o que o adversário pode fazer também. Então, por isso que eu deixei esse jogo aqui na tela, pra gente trabalhar um pouquinho de ideias de Match Ups aqui. A primeira, por exemplo, aqui a gente pode dar play, é um Aurélio contra uma Ari, tá? E aí? Qual a Match Up aqui? O que é favorável? O que é desfavorável? O que a gente tem que saber aqui? Ari, level 1. O que ela upa? Ela vai upar ou o Charme, vamos supor que isso é o Aurélio, ela vai upar o Charme ou a Bola de Luz dela que passa aqui. Normalmente a Bola de Luz, porque ela quer ter a pressão. No level 1, então, a gente perde ou ganha dela? Não, a gente ganha, a gente tem a pressão dos Meteoros aqui, é só desviar da Bola de Luz dela, que é muito fácil. No level 2, o que ela upa? Ela upa o Charme e a Bola de Luz. Se ela quiser passar os Minions e acertar esse Charme e essa Bola de Luz, aí eu já tomo um dano maior, né? Já é mais complicado. No level 3, o que ela faz? Ela usa aqueles 3 foguinhos dela, que também dão dano, então, quanto menos Minion, é pior pra mim, tá? Como a Aurélio aqui. O que eu faço nos outros Levels? Um, eu solto uma Bola de Stun, reta, e a outra, eu socorro pelo mapa. Então, level 1 e level 2, até dá pra trocar com ela. É bem nível, hein, aqui? É só desviar das coisas dela que eu consigo. No level 3, eu tenho um Skill a menos, porque essa Skill de Correr não serve pra nada contra ela. Então, ela vai ter uma vantagem aqui. Cara, o que eu sei da área? Eu sei que quanto menos Minion, é o pior pra mim, então, qual que é a minha estratégia aqui? O que eu faço pra ganhar a Lane de Aurélio? Minha estratégia é manter o máximo de Minions meus possível na Lane. Não deixar ela farmar. E eu sei que tem um Lee do lado de lá, e aí conta também, se eu entender isso pra controlar o Wave. Beleza, e se eu fizer isso? O que eu faço? Vai ficar sempre a pressão na Lane. E aí, o Lee vai vir, ela vai flechar, me dá um charme, eu vou morrer. Então, vale a pena eu ficar na Lane? Não. Eu tenho que trabalhar como? Limpando o Wave e saindo de perto. Limpando o Wave e saindo de perto, sempre jogando do lado do meu Jungle. Ou seja, aqui, por exemplo, já já, vamos ver como é que ele vai jogar aqui nesse momento, mas assim que ele tiver essa limpeza aqui, conseguiu limpar a Wave, limpou a Wave, ele tem que sair daqui e ficar do lado de cá. Por quê? Se o Lee tiver acabado aqui e subido, ainda dá tempo, né? Ele vai lá quebrar a planta, eu acho. Ele tá num lugar muito ruim, sacou? Então, nesse início de jogo, ele tem essa vantagem, ele sabe disso. No final de jogo, ele tem desvantagem. E aí, vai acontecer até o level 5. No level 5, é isso que eu metia de novo. Tudo depende dele desviar ou não. Quem ganha a Lane entre Aurélio e Ari, cara, depende do dedo. Por isso que eu tô te falando que a maioria é even, né? Os dois são iguais, tudo depende de como Aurélio vai se atuar contra Ari. Quem tem mais facilidade aqui na Matheia pedir a Aurélio e Ari, pra mim, o Aurélio, por causa dessa pressão inicial, onde ele manda no jogo aqui no início, tá? Mas, nesse jogo em específico, se ele jogar e ficar aqui debaixo da torre, esse Lee Sin vai vir e vai matá-lo, porque aqui temos o Nunu, aqui temos um Lee Sin, aqui temos uma área de Close Caption, que se acertar o Charme, o Lee Sin vai matar. Aqui temos o Nunu, que mesmo que acertar a bola aqui, é bem possível dar a área e fugir, porque Aurélio não consegue parar ela muito facilmente. Perfeito? Aurélio aqui, joga do lado dos Minions, joga com pressão na lane, joga recuando pro lado do Nunu e fugindo do Lee Sin, dando o Ghost na onde ele estiver, né? track, né? Ghost não, dando track onde ele estiver. Vamos aqui pra lane de baixo, agora trabalhar aqui na bot lane. A lane é talvez mais difícil de você conseguir entender a sua estratégia aqui, como ganhar a sua lane e como fazer um controle de wave interessante. Por quê? Porque aqui você tem, logo de cara, quatro skills. Todo mundo, level 1 já tem quatro skills. Nessa primeira fight, quem ganha? Jin e Lux ou Soraka e Draven, tá? Draven tem que rodar o machado, né? Pra fazer o seguinte, e a Soraka vai usar a cura dela, que tem um cooldown bem alto nesse início. Ou a poça. Às vezes ela aposta, mas é bem raro aqui. Eu vou te falar que às vezes a Soraka upa a primeira também, tá? Pra dar uns poucos aqui. Mas nesse caso aqui, se eu fosse Soraka, eu não faria. Por quê? Porque, de novo, tá vendo como que muda tudo? Nesse caso eu uparia a cura, porque nós temos uma lane pesadíssima. Jin upa a primeira skill dele, aquela que tuk, 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 e arranca muita vida. E a Lux upa a terceira skill dela, que dá pouca, ou a primeira, dependendo aqui de como eles vão vir, se ela vai conseguir stunar ou não os dois. Level 1, Jin e Lux tem maior vantagem aqui, tá? Dependendo de como vai startar isso aqui, ou Polkian. Level 2, Draven consegue upar o disengage dele, que não importa muito aqui, o slow dele, e a Soraka consegue upar ali, ou o silence, ou o Polk. Ainda assim, Draven e Soraka continuam numa desvantagem, porque o Draven tem que farmar, tem que manter os batalhados rodando, e esses dois aqui vão continuar Polkian muito forte. O Jin já pode upar sua trap, pra se protegendo, e a Lux vai upar o stun. Level 3, aí a figura começa a mudar, a Lainy começa a ficar bem mais even, aqui tava uns 60-40 pro Jin, e pra Lux, né, nesse caso, aí já muda bastante, a Lux upa a skill dela de escudo, que não tem tanta efetividade aqui, contra os dois, e o Jin começa a ter que acertar o stun dele, da terceira skill, né? E isso já complica um pouco a vida deles, já o Draven vai dar as três skills dele upada, ele tem o follow-up pra conseguir, ele tem a cura da Soraka, e o Polk é tirado pela cura, e aí que complica, né? O Polk já não serve tanto, porque a cura já tá funcionando, e nesse momento eles já podem dar win, e a Lainy fica 50-50, quem acertar melhor as skills aqui funciona. Se a Lux acertar o stun, vai acabar ganhando a Lux e Jin. Se a Lux não acertar, e a Soraka acertar a força, por exemplo, ferrou, aqui perdeu de qualquer jeito. Como a gente sabe, o Draven é muito forte, né? O problema é que a Soraka não tem tanta força aqui, e já a Lux tem. Então, a Lainy fica even nesse momento, não é tão vantajoso você trazer um Draven com Soraka aqui, né? Você poderia ter traído um Draven com alguém que desse a win, aí essa Lainy aqui estaria bem quebrada. Qual a estratégia de você jogar aqui? Se você tá com Jin e Lux, utilize seus Polk o máximo possível até o level 3, que é ali que você vai ter problema. E depois, só joga no level 5. Dois ultimates de longe, entendeu? A gente pode forçar uma luta, flechar os dois pra trás, e o tá de longe pra tentar matar. Pensando em Waves, deixa eles forçarem o máximo possível. Olha que coisa interessante! Pra você controlar esse Wave aqui, você quer que o Draven force, porque ele é obrigado a forçar pra manter os machados rodando, ou seja, ele é obrigado a jogar essa torre pra frente, pra ter os machados rodando, se não é problema pra ele, se ele deixar os machados sem rodar. Você sabe que o Aurélio vai ter pressão aqui, e que o Nunu não vai conseguir afetuar um gank em cima dessa área, por causa desse problema de pressão, e o Nunu pode vir aqui e acertar um gank. Então, com o gank do Nunu, os Polk seus aqui, que vocês vão tirar a vida deles, nesse momento, o Draven puxando a Wave, você vai conseguir destruir essa lane. Olha que interessante você fazer isso! Você saber o disso do outro lado, você vai falar, velho, eu tenho que ficar puxando, e guardar, isso aqui é super importante, guardar aqui, guardar aqui, por quê? Porque esse Nunu vai vir, e se esse Nunu vir, eu vou me ferrar, se eu estiver aqui, nesse lado de cá. Então, quando chegar aqui a torre, velho, vai puxando, mas vai puxando devagar, vai puxando devagar, pra você não ficar aqui, porque se você ficar aqui, formando, se o Dinha Lux conseguir frisar uma lane aqui, hum, vai ser um problema, sacou? Agora, por mais que o Dinha Lux deveria saber disso, eles vão puxar essa lane, porque eu lembro desse jogo aqui, que você vai ver que vai atrapalhar até, sou eu o jungle aqui, então você vai ver que vai atrapalhar demais esse lado. Último, lá em cima nós temos Sete e Jayce, Jayce melhora a win do level 1 aqui, Sete não fica longe disso, não é muito forte o a win do level 1 dele também, por causa da terceira skill, que ele consegue dar aquele escudo alto, o Jayce tem que trabalhar como? Pouqueando com range maior, não tomando as skills do Sete, e o Sete tem que encurtar essa distância, ficar sempre na frente ali, e desviando do tiro do Jayce, principalmente o tiro grande, que ele vai efetuar. De novo, lane bem even, vocês veem que não é tão problemático, tanto pro Jayce como pro Sete, quem jogar melhor, vai ganhar. Aqui, onde a gente tem um contra um, de novo a gente tem a opção de minion, e isso é importante você sempre pensar, se você mata primeiro os minions, você pega level 2 primeiro, ou seja, você tem um skill a mais, o Jayce tem 3 skills a mais, contra o Sete aqui nesse caso, e ele daria um all-in melhor aqui nessa fase, fazendo com que o Sete gastasse algum skill, e tivesse que recuar com pouca vida, e pegar a planta. Quanto ao Jayce aqui, pra ele tem mais facilidade essa lane, por quê? Porque se ele ficar ligado, ele consegue desviar do murrão do Sete, e o Sete só vai ter escudo, vai ter que ficar parado, e isso vai ser um problema pra ele. Beleza? Por último, o que a gente pode marcar em matchups de jungle, é o quanto elas afetam aqui a lane, por exemplo, o Sete vai chegar ali numa situação bem complicada, porque o Jayce já tem um minion a mais aqui, e talvez o Sete perca esse minion aqui, a gente pode dar até play, pra ver se ele vai perder, porque o Jayce vai ficar ali atrapalhando, e deixou ele farmar, deixou ele farmar de graça, poderia ter forçado, dado mais dano, mas já perdeu muita vida, por causa daquele farm de minion, então poderia ter até perdido mais, nesse momento, o Jayce que não quis, porque o Sete não pode virar nele, mas não adiantou em nada, tudo bem. Lembrando que, pra controle de wave, é muito importante o seguinte, se o Jayce bate no Sete, na hora que ele chegou aqui, os dois minions viram no Jayce, o Jayce perde vida, então por isso que ele não bateu, pra que ele perdesse mais vida aqui, o Jayce tinha que ter feito isso aqui, saído do range dos minions, e aí batido no Sete por aqui, por isso que o Sete fez isso aqui também por cima, deu a barriga por cima aqui, pra carregar o minion, então é super importante você lembrar disso, muita gente não lembra, bate no cara, os minions viram nele, seus minions não viram no cara, porque o cara não bateu em você, e aí seus minions acabam pegando pressão, que você não quer aqui, e você tomando dano dos minions dele, e os magos são os que mais batem, isso é super importante, pra controle de wave, mas aí é no próximo vídeo, que a gente vai falar, aqui é match up, você tem que entender que, se você tem três minions, e ele te atacar, ele toma mais hit, do que você toma dos minions dele, quando você reagir, em geral, depois que vocês entenderam, como que eles vão trabalhar isso aqui, de novo, como é even, e a maioria das matchups são even, depende da habilidade do jogador, com o personagem, raramente você tem uma desvantagem, muito grande ali, entre um e outro, talvez em algum level, alguma coisa do tipo, você tem que entender isso aqui, específico dos seus champions, pra você não perder pro level do cara, mas sempre analisando as skills dele, o que eles podem fazer nos levels, e o que você tem que desviar, pra você poder ir pra frente ou não, você tem que jogar junto com o seu jungle, então, o que o set tinha que saber aqui, que a área ia jogar debaixo da torre, que o Lee ia jogar pra cá, e se ele fiasse da unha, que ele estaria sozinho contra o Jace, e isso seria um problema, principalmente porque ele já começa com a vida a menos, perfeito? Vou dar play aqui, pra vocês entenderem um pouco melhor, o que acontece no mapa, aqui em cima, por exemplo, o Jace continua pokeando, tá vendo que os minions viraram nele? Ó, ó, ó o tanto de vida que o Jace perdeu, valeu a pena esse poke? É de se perguntar, agora valeu, o que que eu falei que você, viu que eu te falei que, se ele dá a win, no level, ó, pegou o level 2 primeiro, foi pra cima com tudo, deu a win, o set tinha que gastar até skill, teve que gastar skill, já se ferrou bastante, acabou com a lane. Lá embaixo, em compensação, fazendo caquinha, meu time, né, ó, eu vim até pra cá, fiz o campo diferente, pra poder o gank, mas meu time tá puxando a lane, não tá deixando, ó, os caras recuados, como é que eu vou pegar a Dinuru? Não dá, então o time aqui tá atrapalhando, o Jace fez certinho, pegou o level 2 primeiro, e usou a pressão, o Aurelion, aqui, tá contra a Ari, jogando no meio dos minions, correto, igual a gente falou, só que lembrando, que ele tem que jogar no meio dos minions, e sair, vamos ver se ele vai sair aqui, ou se ele vai tomar esse gank do Lee, ó, perfeito, tá vendo? Se ele fica por aqui, se ele tá botando a cara, ele vai acabar morrendo, então ele tem que jogar pra onde, o Nulu tá pra baixo, ele fica pro lado de baixo aqui, que é onde tá, ele pode entrar aqui, ele pode fazer o que ele quiser, nesse momento, resetar se ele quiser, resetar não dá tempo, nós vamos falar no vídeo de reset, tá, você tem que resetar quando os minions estiver aqui, ou desaparecidos ainda, na empty lane, mas perfeito, o Aurelion jogando certo, o Jace jogando certo, só bot lane aqui, dando um vacilo, né, puxando uma wave que não era, vai puxar, já que o Draven é obrigado a puxar, entendeu? Então, era pra estar soltando skill nos caras, mas não, o Jin tá forçando os minions, tá vendo? Batendo nos minions aqui, que não deveria estar batendo, e batendo nos caras, que era possível. Olha isso aqui que aconteceu, o Aurelion fez certo, tá, e por ele fazer certo, o Lee não teve a oportunidade de gankar aqui, então o Lee passou por aqui, e suiu, e aí, entra onde? O Jace tá com pouca vida, dentro da torre do cara. Aqui é um erro do Jace, por quê? Porque o 7 arrumou a lane pra ele, pensando no gank do Lee. Na cabeça do Jace, ele quer pegar level 3, e dar win em cima do 7, pra matar o 7. Vamos ver se ele vai fazer, o 7 der um win mais cedo, né, não precisava, podia ter esperado o Lee chegar, porque tem muito negócio pra ir, o 7 der um win mais cedo aqui, o Jace tem que sair, o Jace vê que não tinha opção, foi em cima do 7, acabou matando ele ainda de besteira, tá vendo? Mas o Lee vai conseguir cobrar essa kill. E a gente vai chegar em outra parte de controle de wave, mas aí é no vídeo de controle de wave, aonde, por exemplo, pro 7, essa lane ficou bem problemática, porque ele não chega a tempo, né? 9 segundos, ele não chega a tempo, essa lane vai puxar, o Jace vai perder a catapa aqui, mas o 7 vai perder muita wave, muita. E o Lee também não é bom ele farmar, porque ele tá de smite, então ele tem pouca vantagem em farmar isso aqui, tá? Então, ele tá segurando ali, mas ele tá perdendo tempo da jungle dele, e aí nós tivemos muita wave perdida pelo 7, pra 3 minions perdido pelo... Oh, muita wave perdida pelo 7, pra 3 minions perdido pelo Jace. Lá embaixo, em compensação, lembra que eu te falei do level 3? Pronto, level 3, a cura do poke deles foi feita, e o Draven já tá vindo com tudo em cima deles no level 3, que era o Auin, onde eles tinham desvantagem aqui. Se eles tivessem feito certo o início do jogo, o Lunu tinha vindo aqui, tinha ferrado esses caras, e eles não poderiam fazer isso no level 3, ó. E agora, será que morre? Morre. E a Dlexander derrou o stun, e pronto, a linha de baixo. Entenderam como é que funciona mais ou menos o matchup aqui? Dá pra gente fazer esse sistema com qualquer personagem, com qualquer jogo, mas, além do conhecimento único que você tem, você tem que ter um conhecimento pequeno dos outros champions, pra ver como é que eles vão jogar, ou pelo menos entender como é que seu jungle quer jogar. Se ele quer jogar pra você como strong side ou não, porque aí você sabe como você vai controlar a sua lane. Ganhar a lane não é enfiar os caras debaixo da torre, não é pressionar os caras, é a gente fazer os caras jogarem o jogo que você quer. Perfeito? O próximo vídeo vai ser de controle de wave, então, fica ligado, até a próxima, falou, fui!